Muito boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem conectados nesta sessão de webinar. Boas-vindas a vocês. Eu sou Sandra Reyes, do Staff do LACNIC. Antes de começar com este webinar, gostaria de contar a vocês que a temática de hoje está dividida em duas partes. A primeira parte será apresentada sobre as atividades que serão realizadas no evento do LACNIC 42, LACNIC 2024. Esta apresentação será feita por Laura Kampra, de gerente de desenvolvimento e cooperação do LACNIC. E estará também conosco Carlos Martínez, gerente de tecnologia do LACNIC e Jorge Bicha, membro do board da diretoria do LACNIC. A segunda parte será sobre processos de desenvolvimento de políticas e algumas propostas apresentadas durante o evento. serão feitas pela equipe de políticas Branco Cabrera e Mariela Rocha. Antes de começar com a primeira parte, vou falar a vocês como será este webinar para que aproveitem ao máximo. Temos interpretação simultânea em três idiomas, espanhol, inglês e português. Vocês podem encontrar o idioma da sua preferência na parte de baixo da plataforma Zoom no Globo Terrestre, onde diz interpretação. Também aí vocês têm um painel de perguntas e respostas. No final do evento, vocês terão dez minutos para fazer consultas ou perguntas. E no final, vamos responder. Gostaria de comentar também que este webinar está sendo gravado e vamos compartilhar a apresentação e a gravação com vocês na página web do evento. Eu vou deixar o link no chat depois para que vocês possam acessar a gravação. Isso é tudo. Passo a palavra, então, à Laura. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer para mim poder apresentar neste espaço chamado O que eu posso encontrar no evento do LACNI. É um espaço no qual eu vou tentar convencer vocês ou, pelo menos, entusiasmá-los para que participem do evento. No próximo encontro, que será dia 7 de outubro, presencialmente na cidade de Assunción, do Paraguai, mas vocês também podem acompanhá-lo remotamente. Compartilho aqui a minha apresentação na tela. Pronto. Muito bem. Se estivéssemos em um evento presencial, eu diria para vocês, aqueles que nunca vieram em um evento, fiquem pensando, saibam que vão encontrar mais informações sobre o evento. Aqueles que já conhecem, que já foram, vão ter um pouco mais de detalhes sobre o que vai acontecer neste. Começando, o que é o evento do LACNIC? A primeira coisa que podemos dizer é que o evento do LACNIC é a conferência de internet mais importante em relevância regional. É um evento regional, um evento da internet, uma conferência que vai integrar uma série de aspectos que veremos ao longo desta apresentação. Além de conferência, também é um encontro, um espaço de encontro para a comunidade técnica para a construção de capacidades e relações. Um espaço em que toda a comunidade técnica se encontra e aproveita para fazer sinergias, ter conversas, aprender, criar, estabelecer mais relacionamentos e levar isso para casa depois do evento. Além disso, é um espaço de capacitação técnica avançada. No evento, nós temos tutoriais mãos na massa sobre operações de rede, segurança, gestão de recursos numéricos. Aproveitamos também para ter esses espaços de capacitação e também fazer o hands-on, ou as mãos na massa, ou seja, não só teoria, também prática, para entender e poder aprender mais e aproveitar todo o conhecimento e a prática que os instrutores nos formam. Além da capacitação, é uma plataforma de debate sobre políticas, normas, regulamentações, normas tecnologias, boas práticas, todos os temas que têm um impacto no desenvolvimento da internet. Por que fizemos uma plataforma de debate? Porque o evento dura cinco dias e nesses dias teremos espaços para aprender, por exemplo, os tutoriais, mas também teremos espaços onde há oradores, palestrantes, pessoas especialistas em alguns assuntos que vão apresentar, por exemplo, suas pesquisas, trabalhos ou tópicos específicos de operações nas quais estão trabalhando. Abrem-se espaços de debate, temos painéis, diferentes especialistas que debatem sobre o mesmo assunto e tudo isso acontece durante a Semana do LACNE. Se eu tivesse que imaginar tudo isso que eu acabo de contar a vocês, como nós nos situamos? Quais são as principais trilhas que encontramos no evento? Primeiro são os tutoriais com capacitação técnica, com práticas, IPVCs, interconexão, segurança e um hackathon, um hackathon de DNS que será na segunda-feira. Teremos a metade da agenda compartilhada com o LACNOC e o Fórum de Operadores de Rede da América Latina e do Caribe. Nesse espaço do LACNOC, veremos várias apresentações técnicas feitas por especialistas e palestrantes convidados, não só da nossa região, mas também de outras regiões. Teremos essa parte de discussão e debate que é o Fórum Público de Políticas, onde vamos ter discussões de propostas de políticas para atualizar o Manual de Gestão de Recursos, dos recursos numéricos da internet. Teremos também painéis e reuniões de debate. Teremos na quarta-feira de tarde uma reunião, que será uma reunião de debate sobre os desafios da internet no país em que nós estamos visitando, por exemplo, no caso Paraguai. Vamos ter networking social e comercial também. Por quê? Porque temos espaços específicos para justamente promover esses relacionamentos, tanto em nível social, por exemplo, o coquetel de boas-vindas, o evento social, mas também teremos à nossa disposição uma dinâmica de troca de camisetas. Isso será feito durante a tarde. Há uma ferramenta online chamada Conecta para conectar outras pessoas que estão participando do evento, da forma que for. E também temos um networking comercial através de uma feira. Teremos os estandes de vários patrocinadores que vão contar os seus serviços, os seus produtos. Passando concretamente agora para a agenda. A estrutura da agenda hoje tem esta aparência. Eu digo hoje porque às vezes há ajustes mais sobre o momento. Eu dizia então que é um evento que dura cinco dias, começa na segunda-feira às sete e termina na sexta às onze. Aqui na agenda podemos ver a estrutura geral em cores para identificar as atividades. Por exemplo, aquelas atividades que são de capacitação, outras de conteúdo, tipo apresentações ou espaços de debate. Essa então é a estrutura geral. Isso vocês podem ver na página do LACNIC. Também não vou parar muito aqui, mas gostaria de mostrar a vocês alguns exemplos de espaços que teremos de destaque. Por exemplo, o evento que vamos ter em Assunção. Na segunda-feira temos tutoriais. Estou vendo que estão surgindo perguntas no bate-papo ou no chat. Vamos ter tutoriais. Vamos ter o tutorial de PVCs Only, outro tutorial de novas tendências de roteamento seguro. Esses dois serão feitos na segunda-feira. Também teremos um tutorial de administração de recursos, especialmente sobre o módulo de segurança para aqueles que estiverem participando deste webinar e que sejam membros do LACNIC. e é recomendável que vocês participem deste tutorial. Aqui vão ser tratados os temas justamente de administração de recursos. Também teremos o Hackathon LACNIC e o Hackathon DNS que começam na segunda-feira. Ao longo da semana vocês vão continuar trabalhando, mas é lançado, o Hackathon é lançado na segunda-feira. Na terça-feira eu recomendo que vocês estejam presentes o dia todo, porque não é a abertura oficial do evento. Vocês vão ter a abertura, vamos falar sobre algo que está muito ligado com o Paraguai, por exemplo, conectando com o país Mediterrâneo, se chama o evento. Vamos ter uma palestra de destaque sobre algo que vimos conversando há algum tempo, a conectividade por satélite na América Latina. Vamos ter um encontro sobre liderança e transição no LACNIC. Isso foi anunciado oportunamente, estamos num momento de transição, já que Oscar Robles vai deixar de ser o CEO do LACNIC. Aqui teremos a presença, então, de outros. Ernesto Marro vai fazer uma sessão aberta para que todos possam participar e ouvir sobre este momento de transição. Depois começa o LACNOG com um painel de PV6 e uma palestra de destaque sobre o impacto de PV6 no futuro da internet. Isso será durante a tarde e depois, paralelamente, teremos o workshop de governança da internet. Já não é tão técnico, mas é um tema muito interessante e ligado a outros assuntos que estão mais relacionados ao funcionamento da internet, não necessariamente a parte tão técnica das palestras que eu já mencionei. Então, são alternativas que vocês têm. Na quarta-feira, temos o Fórum Público de Políticas. Não vou dar mais detalhes porque o Franco vai falar sobre isso e vai contar a vocês o que vai acontecer neste fórum. Da tarde, teremos a sessão internet no Paraguai presente e futuro. Esta sessão para os participantes locais é super recomendada porque vamos falar sobre questões que acontecem neste momento no Paraguai. Não quer dizer que seja excludente, não é só para a gente que mora no Paraguai, é para todos. Mas vai ser muito interessante e vamos falar sobre alguns dos desafios que estão sendo enfrentados no momento. Depois, temos a conferência de FIRST, que é de segurança, que vai ser realizada paralelamente na quarta-feira. Na quinta, temos uma sessão do LACNOG sobre IXPs e outras apresentações técnicas. Teremos um tutorial de medições na internet. Procurem bem os horários na agenda para não perdê-lo. Sexta-feira, de tarde, teremos LACNOG com algumas atividades. Temos a cerimônia de encerramento do evento e um grupo de trabalho de medições na internet com apresentações específicas sobre medições. Então, este destaque, se quiserem tirar uma captura de tela para saber quais são os eventos de destaque da semana. Vou parar aqui um pouquinho para passar a palavra ao Franco, porque ele vai falar sobre o que é o processo de desenvolvimento de políticas e o que vai acontecer no Fórum de Políticas Públicas. LACNOG 42, LACNOG 24. Franco, o microfone é seu. Obrigado. Boa tarde a todos. Como a Laura disse, eu vou contar a vocês um pouco sobre o processo de desenvolvimento de políticas. Este processo é um processo de colaboração aberto à comunidade. tem o objetivo de criar e modificar as políticas que o RIR aplica na sua região. Este processo começa identificando necessidades sobre a alocação ou uso de recursos numéricos na internet, seja o endereço IPv4, IPv6, e a S&N, a partir daí se gera uma proposta de política que se abre para discussão. Como se discute? Na lista aberta para a discussão de políticas por um lado e no Fórum de Políticas por outro. Esses são os dois ambientes. Isto é realizado durante os eventos do LACNIC. O que é fundamental em todo esse processo é o conceito de consenso. O que é o consenso? É a medida que os moderadores têm para determinar se uma proposta é aceita ou não pela comunidade. É importante dizer que o consenso não é determinado por votação, mas é avaliado pela aceitação das respostas. Da proposta, perdão. Quem são os moderadores? São pessoas eleitas pela comunidade para exercer esse cargo de moderadores no processo de desenvolvimento de políticas. Hoje temos dois, Marcela Oriscai e Serquio Rojas. Nesta imagem, vemos várias etapas, etapas que descrevem o processo de desenvolvimento de políticas. Como a Laura mencionou, na segunda-feira do evento, teremos vários tutoriais. Um deles é um workshop interativo chamado como o LACNIC administra os seus recursos da internet e como você pode influir nisso. Nesta apresentação, não vamos descrever todas as etapas do processo, mas vamos mencionar no tutorial. Vamos falar sobre isso no tutorial. Então, estão todos convidados para participar. Então, o PDP tem vários passos. A partir do momento que surge uma ideia, discutimos uma proposta, chega ao consenso e, finalmente, a implementação dessa proposta. Vejamos agora quais são as propostas de política que fizeram já esse percurso e que serão discutidas no próximo fórum. Atualmente, temos duas propostas de política, de políticas, estas e outras, vocês podem ver dentro do sistema, mas aqui os detalhes das que estão atualmente em discussão. A primeira é o LAC-2023-7, chamada Transferências Temporárias, e permite as transferências temporárias, além das transferências definitivas de IPv4 já existentes, com condições específicas para cada tipo de transferência. E a última é o LAC-2024, chamada Registro de Alocações da Reserva Especial de Endereço IPv4 para Infraestruturas Críticas. Ela contempla a publicação do registro de microalocações de recuperações ou devoluções da Reserva Especial de Endereço IPv4 para Infraestruturas Críticas, como para mitigar potenciais pedidos de falsos IXPs. Como eu mencionei, essas propostas vocês podem mencionar aqui no fórum, vocês vão ver mencionado o fórum de políticas, e aqui temos um passo a passo para acessar o sistema de políticas. Primeiro, vamos ao site do LAC-NIC, lacnic.net, e na aba onde diz Participar, podemos entrar em Desenvolvimento de Políticas, e dentro desse item temos um menu do lado esquerdo com várias opções. Aí vocês podem selecionar as propostas de políticas. Isso nos leva a outro site, ao sistema de políticas. e é visto assim. O link é o mesmo que vocês veem aí na tela, políticas.lacnic.net. Aí vocês podem usar os filtros disponíveis, propostas em discussão, por exemplo, propostas que ainda não foram implementadas, mas aqui filtramos por propostas em discussão. Não esqueçam de entrar no sistema para ver as propostas que serão discutidas detalhadamente no Fórum Público de Políticas e participar dele na quarta-feira. Obrigada. Obrigada, Franco. Um esclarecimento antes de continuar. O processo de desenvolvimento de políticas é um processo aberto e no qual pode participar qualquer pessoa da comunidade. Não precisam ser membros do LACNIC, associados. Qualquer pessoa pode se inscrever na lista de políticas e participar ativamente lendo as duas propostas que serão discutidas no fórum, participando tanto presencialmente como remota e também como online. Agora passa a palavra a Carlos Martínez que vai falar sobre LACNOG um pouco mais. Carlos? Obrigado, Laura. Tudo bem? Obrigado por estar aqui conosco. Venho contar sobre esse espaço na agenda chamado LACNOG. O evento LACNIC em Assunção pode ser visto como duas reuniões em uma. LACNOG é uma organização que agrupa os operadores de rede América Latina e do Caribe. LACNOG vem de Network Operations Group, ou seja, um estilo de organização existente há muitos anos. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, mas com um nome diferente. Esses agrupamentos de provedores de rede têm ambientes muito bons para a troca de experiências, para promover aprendizagem, etc. O segundo evento do ano, que será em outubro, o LACNOG organiza o seu evento junto com o evento do LACNIC. a oportunidade do evento de Assunção, o LACNIC 2024, perdão, o LACNOG 2024, vocês teremos sessões durante três dias. Sem entrar no título das palestras, vocês podem ver na agenda na web, nós vamos falar sobre IPv6, sobre cibersegurança, sobre estrutura, sobre ooteamento, tecnologias como o RPKI, NCAST, eu vou falar sobre NCAST, e também como uma incorporação recente, falaremos sobre redes comunitárias e internet das coisas. Em geral, as palestras, o LACNOG, são um grande trabalho feito por Jorge, Jorge Villa, não sei se ainda está conectado conosco, ele tenta organizar aqui as palestras em blocos temáticos, aqueles que estão interessados em IPv6 vão para as palestras de IPv6 e estão quase todas juntas, para que vocês possam se organizar melhor. Nem sempre é possível, mas pedimos, bom, tenha um pouco de paciência, vocês vão chegar lá, ter acesso a tudo isso. Alguns destaques da agenda do LACNOG 2024, temos aqui keynotes, dois keynotes convidados, Silvia Hagen, uma profissional, engenheira suíça, que tem uma carreira vastíssima, tem um livro publicado sobre IPv6 e ela vai fazer esta palestra chamando IPv6, preparando o caminho para o futuro da conectividade à internet. Por essas coincidências do mundo, o mundo acaba sendo uma aldeia, Silvia tem uma conexão muito forte com o Paraguai, acho que ela tem até propriedades lá. ela tem um pedaço do seu coração lá no Paraguai e vai fazer esta palestra com muito carinho. O nosso segundo palestrante, Dan Sors, também é uma pessoa com grande trajetória em DNS e IPv6 também. Vamos compartilhar aqui o palco com ele, vamos falar sobre NECAS para a DNS especialmente e temos mais algumas apresentações convidadas. teremos, e eu gostaria de destacar isto, a apresentação de Benoît Cléz, que vem, junto com a iniciativa do IETF, o IETF está tentando pensar estrategicamente como deveria evoluir a gestão e o monitoramento de redes IPv6. O IETF fez um exercício parecido há 20 anos, em 2004, no qual muitas tecnologias que agora estão na moda surgiram desses exercícios. Então, passou todo esse tempo e agora é o momento de repensar tudo isso. E Andrei Robachevski vai falar sobre Manners, 10 anos trabalhando por um roteamento mais seguro. Manners trata sobre roteamento e teve um impacto muito grande e esses números redondos no tempo, 10 anos depois, levam a gente a pensar nas coisas e na evolução dessas coisas. Temos 15 trabalhos selecionados, trabalhos enviados por vocês, pela comunidade, e teremos alguns painéis, um deles IPV6, morte por DNS, talvez eu seja o moderador ou farei alguma apresentação e outro sobre redes comunitárias. É algo muito interessante para mim, por exemplo, é algo muito interessante. que nós tentamos fazer foi agrupar as apresentações por tópicos. Teremos uma sessão ou um bloco na agenda dedicado especialmente a pontos de troca de tráfego. Novamente, é algo que nos últimos anos, 7 ou 8 anos da nossa região, por sorte, cresceu muito em termos de interesse e também em pontos de troca de tráfego ativos. Muito bem, deixo então aqui o microfone para quem vem depois de mim. Muito obrigada, Carlos. Anotem as suas perguntas porque no final da sessão teremos assim um espaço para respondê-las sobre o desenvolvimento de políticas para Franco, sobre o que o Carlos falou agora especificamente sobre a agenda do LACNOG, o que eu falei sobre o evento. Vamos responder a perguntas sobre tudo isso. Agora, eu quero deixar com vocês as informações sobre como participar no evento. Já contamos um pouco sobre o que vai acontecer lá. Agora, vocês devem já estar perguntando como eu faço para participar. A primeira coisa que devem fazer para participar é se registrar. Deixei aqui o link LACNIC42.LACNIC.net. Tem uma sessão chamada como participar. Aí, vocês vão encontrar os detalhes. A primeira parte é registrar-se. A primeira parte, então, é o registro. Vocês, por exemplo, você vai se registrar porque vai participar presencialmente ou participar remotamente. A participação online não tem custo algum. presencial tem um custo de inscrição de 300 dólares, mas há algumas isenções, principalmente se vocês pertencem a alguma empresa associada ao LACNIC. depois há uma série de critérios para a isenção dessa matrícula, desse pagamento. Para participar das atividades preparatórias, bom, essa foi uma das últimas atividades preparatórias do evento, este webinar. Há uma semana tivemos uma atividade sobre IPV6 only que também nos prepara um pouco para o tutorial que veremos na segunda-feira. Não se preocupem se não participaram desse, vocês podem, se vocês não puderem viajar ao Paraguai, podem também se registrar online e participar desse tutorial. Para quem estiver fisicamente no Paraguai, vamos aproveitar que estamos na sede da Comebol, vamos fazer, vamos aproveitar essa atividade do futebol, atividade onde todos podem participar. Cada um leva a camiseta do seu, a camisa do seu país, da sua seleção, para fazer uma troca lá, neste evento. Como eu participo se eu quero fazer networking? Temos uma app chamada Conecta, quando se registrarem, seja presencial ou remotamente, podem entrar à Conecta e a partir daí, tendo feito o login, podem se conectar com outras pessoas participantes do evento. Podem mandar mensagens, organizar reuniões presenciais, mandar um e-mail para se encontrar em algum lugar. E, como eu dizia, esse evento será transmitido. se não puderem estar presencialmente, não se preocupem, podem estar online. um pouco o resumo, todo o evento é híbrido e se transmite por alguns eventos, vai haver interação no Q&A, no Zoom, para fazer perguntas, e algumas sessões também têm o microfone aberto, ou seja, se pode falar diretamente. Aí, deixo também o link à ferramenta de networking, a Conecta, para quem quiser ir logueando. Desculpe, não ligou o microfone. Temos aqui um resumo e vocês podem participar das redes sociais com o hashtag LACNIC42, LACNOG2024. O evento é híbrido, se transmite via Zoom eventos e podem interagir por perguntas e respostas no Q&A, no Zoom. Às vezes, tem o microfone aberto também e tem a ferramenta de networking aí no link. Se tiverem perguntas, estamos disponíveis agora. Sim, Laura, temos umas perguntas a primeira do Sebastião Saavedra. O Sebastião fala boa tarde. É possível fazer o cadastro no domingo? Sim, é possível, sim. Quando é o horário que começa o registro? Começa às quatro da tarde o registro. Excelente. Também é uma recomendação que quem estiver ali no local que já aproveitem para pegar o crachá e tudo isso no domingo se aproximam do balcão para fazer o registro a partir das quatro da tarde podem chegar lá e fazê-lo no centro de convenções. tínhamos mais uma pergunta mas já foi respondida então vou aproveitar para convidá-los também para o tutorial que vai fazer franco sobre como é que o LACNIC faz para administrar os recursos como parte da equipe de políticas convido vocês especialmente mas infelizmente não temos mais perguntas então de fato vai ser tudo o que tínhamos para compartilhar. Bom, muito obrigada a todos os participantes aguardamos vocês no evento. Até mais. Até breve. adeus obrigado até und soon vamos pronto Obrigado.